Nós voltamos ao vivo ao Ministério da Educação para ouvir a declaração do ministro Henrique Paim. O ministro será eliminado, esse participante será eliminado. Ministro, agora como é que será feito o monitoramento desses locais, dos locais de prova, para que sejam evitadas as fraudes? Vai ter algum centro de monitoramento, algum centro de controle? Nós temos todo um sistema de segurança na aplicação da prova que está sendo utilizado já há muito tempo e que conta com o apoio muito forte das forças de segurança do país. E nós vamos continuar fazendo isso com o apoio também de uma equipe do INEP que monitora a rede social. Tem alguma novidade esse ano? Não, as novidades são a utilização do detector de metal, que é importante, e isso será utilizado na medida da necessidade. Ministro, em relação ao horário, para ficar bem claro para as pessoas que estão em outras regiões, já que nós temos horário de verão aqui, como é que é essa questão do horário? A entrada é a partir de 12 horas, horário de Brasília, e a prova começa a ser aplicada às 13 horas, horário de Brasília. É importante, ministro, também a questão da documentação, caneta? É muito importante a atenção do estudante com horário, com o documento que ele tem que levar com foto, e no edital e no portal do INEP nós temos todos os documentos que podem ser utilizados, e também com relação à caneta preta e transparente. Isso é fundamental para que o estudante possa fazer uma prova com tranquilidade. Quem tiver sem o cartão de inscrição faz a prova? Se ele chegar com o documento, sim, mas é importante que ele leve, sabendo o local da prova, sempre levar o cartão com confirmação. Em relação ao resultado, ministro, previsão, enfim, com expectativa? Nós trabalhamos sempre com cronograma para início de janeiro, né? Então, logo a gente tem a divulgação dos programas todos de acesso ao ensino superior, nós vamos divulgar também esse calendário de resultado do ENEM. O aluno só entra na prova depois que passar pelo detector do metal? Não, essa utilização do detector do metal, ela vai ser utilizada na medida da necessidade, em cada local de prova, e sempre considerando que a qualquer momento pode ser utilizado. Quais equipamentos eletrônicos que eles não podem levar para os locais de prova? O que acontece? Não, nenhum equipamento eletrônico pode levar para a sala de aula, local de prova, nenhum. O celular, ele tem que ficar fora, não pode ser usado dentro da sala de aula. Então, tem um recipiente específico para ele colocar todo esse equipamento celular. E se for pego com esse equipamento? Ele é eliminado. Esse calculador, pendrive? Não pode. É um momento muito importante para todos que estão participando, porque cada um tem sua expectativa, cada um tem sua esperança de, a partir desse exame, poder fazer com que ele possa crescer profissionalmente, que ele possa, sem dúvida, ter um avanço social a partir da educação. Isso é muito importante para o Brasil, e nós sabemos que o imaginário desses estudantes, desses participantes, está mudando cada vez mais em razão das oportunidades que estão sendo geradas a partir do Enem. São muitas oportunidades e o estudante tem que estar preparado para exatamente alcançar as oportunidades que estão sendo geradas. Obrigado, ministro. Você acompanhou as declarações do ministro da Educação, Henrique Paim, após a divulgação de dados sobre a realização do Enem neste final de semana. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.